O papel escrito em japonês está guardado Legal demais ter você assim do meu lado Amizade só vale mesmo pra quem leva a fé Afinidade rola ou não rola, não é pra quem quer Até entendo como você entende o meu pensar Mas me surpreendo quando você diz o que eu ia falar Sou capricoriano, xará, com ascendente em leão De cala, leonino, meu parceiro sangue bom Tata, 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 ligado Vida, presente, futuro, passado Tata, tata, ligado Se liga, meu irmão, hein? Quem tá do teu lado? Tata, tata, ligado Vida, presente, futuro, passado Tata, tata, ligado Se liga, meu irmão, quem tá do teu lado? A cidade, o cinema A arte, a mesa do bar Os lindos pés das meninas Anime, queime, mangá Virtualmente falando Somos vampiros do bem Você gosta de sangue novo E eu adoro também Red, hot, nirvana Catana, som, celular Da guinopop, Madonna Mazerati, luar Sua inocência é bacana Não deixe nunca acabar Nem deixe o joio no trigo Que a vida te deu sem cobrar Tata, 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 ligado Vida, presente, futuro, passado Tata, tata, ligado Se liga, meu irmão, hein? Quem tá do teu lado? Tata, 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 ligado Vida, presente, futuro, passado Tata, tata, tá ligado Se liga, meu irmão, hein? Quem tá do teu lado? Sim, sim, sim O papel inscrito em japonês tá guardado Legal demais ter você assim do meu lado Amizade só vale mesmo pra quem leva a fé Afinidade rola, não rola, não é pra quem quer Hatch, Hatch, Nirvana, Katana, Sol, Celular Tecnopop, Madonna, Maserati, Luar Sua inocência é bacana, não deixe nunca acabar Nem deixe o joio no trigo que a vida te deu sem cobrar Tá, 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 tá ligado Tudo é presente, futuro passado Tá, 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 tá ligado Se liga meu irmão que tá do teu lado Tá, 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 tá ligado Tudo é presente, futuro passado Tá, 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 tá ligado Se liga meu irmão que tá do teu lado Tá, 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 tá ligado Tudo é presente, futuro passado Tá, 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 tá